Olá pessoal, estou aqui do Parque Lage no Rio de Janeiro, antes de falar desse palacete aqui, vou localizar vocês, ali na frente é a rua Jardim Botânico, à direita mais ou menos um quilômetro e à direita a gente vai estar no Jardim Botânico, eu vou colocar aqui o link do vídeo que eu tenho do Jardim Botânico aqui no canal, então eu sugiro que vocês copiem o link, coloquem no navegador e assistam o vídeo que já está publicado sobre o Jardim Botânico. Mas então, a história do Parque Lage, resumindo, ela começa em 1811, Rodrigo de Freitas Melo e Castro, ele assumiu uma antiga fazenda às margens da Lagoa e no ano de 1840 o local aqui foi todo reprojetado pelo paisagista inglês John Tyndale e o John Tyndale se inspirou nos românticos parques ingleses para transmitir esse clima aqui ao projeto que estava sendo construído. Esse palacete aí foi residência de um casal formado por um rico empresário brasileiro chamado Henrique Lage e uma cantora de ópera italiana. Então, ela ficava na varanda que tem interno aí do palácio, né? E os convidados ficavam às margens da piscina e ela ficava cantando ópera na varanda para os convidados. Vamos tentar mostrar para vocês a parte interna, mas só da porta, porque para entrar tem que agendar. E como eu não agendei, eu não vou poder acessar a área da piscina, mas eu acho que vai dar para ver aqui da porta. É um local maravilhoso. Eu recomendo que todos venham fazer a... que estejam no Rio de Janeiro, venham aqui visitar o Parque Lage. Mas antes, não se esqueçam de fazer o agendamento. Ali a área da piscina. A entrada aqui, o acesso ao parque... É grátis. Você não paga nada para acessar essa área e fazer esse passeio maravilhoso no Parque Lage. Mas, como eu falei, você tem que agendar para entrar aqui no Palacete. Senão, você não entra. Ou você agenda, ou você fica numa fila para possíveis vagas que surjam no intervalo de um agendamento para o outro. E aí, você tem que ir para entrar lá no Brasil. Muito lindo É uma visita Jardim Botânico Parque Laje, Cristo Redentor Pão de Açúcar Quinta da Boa Vista Os museus O Museu Histórico Nacional Na minha opinião São visitas obrigatórias Para quem vem ao Rio de Janeiro Então pessoal Vou encerrar o passeio Aqui dentro do parque Porque o objetivo desse vídeo É mostrar A caminhada Do Parque Laje Até a Lagoa Rodrigues de Freitas Olha só A gente está nesse paraíso aqui Nessa tranquilidade, essa ilha Vamos por aqui Na verdade o portão é para lá E lá estão os carros Os carros se degladiando no asfalto Olha ali E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 RAPIDINHO A CIDADE NO BRASIL 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 Mais dica de localização Então, vamos lá Em frente A gente vai Em direção a Gávea A esquerda Tomando um pouquinho mais a esquerda Ao Leblon E depois desce pra Ipanema Nessa direção Nessa direção aqui A gente vai pra Botafogo E num determinado momento No Maitá A gente tomar direita Que continua indo pra Botafogo também Mas Vai pra Copacabana Acessando O O túnel velho Tudo isso que eu tô falando pra vocês Tem no meu canal Túnel velho Rua Jardim Botânico Gávea Se você colocar Rio de Janeiro Tracinho É Copacabana Tracinho Túnel velho Você vai Acessar o vídeo Do túnel velho E se não me engano Tá na playlist Diz É Rio de Janeiro Zona Sul E por aí vai E por aí vai Mas vamos Vamos falar menos E mostrar mais Né A rua Jardim Botânico é uma tremenda rua de passagem Então o trânsito Alô pessoal de águas frias Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma coisa né Parabéns viu Tô dando trabalho Ah mas é É uma eterna criança Exatamente É o que eu falo com eles Você vai ter uma criança em casa por 15 anos Dezesseis anos Eu cuidei de 1 a 2 Dezesseis anos Eu tenho 3 cachorros Já tive um labrador Aham Foi o cachorro mais tranquilo que eu tive Aham E agora eu tenho 2 salsichas e um vira-lata Salsicha Salsicha É um terror né É uma carniça Aham Mas o vira-lata super tranquilo Sim Ele toma muito Mas tá gordinha Ah tá Já perdeu 12 quilos Ah bom Vai com Deus Vai com Deus Quando eu falo que o salsicha é carniça É porque o salsicha é extremamente possessivo com os donos É São Não deixam as pessoas se aproximarem da gente entendeu O Toby que é o pretinho É Quando eu saio com ele na rua ele late pra todo mundo Ele já mordeu a bunda de um senhor O senhor quase me levou pra delegacia Você tem que botar mordaça nesse cachorro Eu falei chefe desculpa Ele A guia dele Afrouxou da minha mão Eu sempre tomo cuidado com ele Aí eu ofereci assistência médica Mas ele não quis Mas depois eu vi que foi só um arranhão entendeu Não chegou a morder não Mas eu passo cada sufoco com ele Vocês não fazem ideia Mas o Luca que é o Que é o Que é o vira-lata Que é o maior Super tranquilo Ele só quer brincar Agora eu vou falar da filó né A filó então Por exemplo Se eu me aproximo da minha mulher E ela estiver deitada do lado da minha mulher Ela quer me agredir Ela rosa Quer dizer ela rosa pra mim né Ou pra qualquer pessoa Que se aproxime da minha mulher Então a gente continua pelo jardim Pela rua Jardim Botânico Agora eu vou atravessar Vou pegar aqui a esquerda E vamos pra Até a lagoa Olha lá O Maitá Botafogo Centro E vamos para a minha mulher Vão para a minha mulher Vamos lá O que é isso? Aô, sinal cara, foda né cara, é uma falta de educação que eu vou te falar meu, e está registrado aqui ó, dá até vergonha né cara, que isso aqui vai para as pessoas assistirem Só vai ter que tomar cuidado quando for no Rio de Janeiro É, faz bem, falou amigão, para nós todos Essa aqui é a rua J. Seabra O cara ali atravessou o sinal vermelho, pô, estava aberto para os pedestres e se alguém atravessa ali ele atropela a pessoa Ah cara, pô, fica quieto não vou falar não sabe, porque aí eu passo um azedume aí para vocês que não vale a pena cara Rua JJ Seabra, essa aqui ó Boa tarde Linneu de Paula Machado, eu já fiz essa rua, a Linneu de Paula Machado, não, eu não fiz a Linneu não Eu fiz, eu fiz Eu fiz um pedaço dela Fiz ela lá Eu fiz a, onde ela começa no Maitá Ou termina no Maitá né Mas enfim, então, chegamos a Lagoa, Rodrigo de Freitas Espero Que o vídeo tenha agradado a vocês A nossa amiga Diane Souza Paulista, ela assim como eu É, Diane Souza, é isso mesmo Lá de São Paulo, não sei se ela é de São Paulo ou do interior de São Paulo Deve ser São Paulo né, que ela falou só Sou de São Paulo Vou atravessar aqui Aqui as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, adoro essa Lagoa É um cartão postal aqui do Rio de Janeiro É a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou apaixonado por ela Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas É uma paz imensa que a gente sente Olha que delícia Olha o barulhinho do vento O Cristo Redentor O Cristo Redentor Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sou a Lagoa Rodrigo de Freitas